Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece, e sempre dando seguimento ao nosso projeto especial, abordando a obra da escritora norte-americana Nora Roberts, que já virou um lugar comum aqui no nosso canal, que a gente vem desde julho do ano passado, buscando percorrer toda a obra de Nora Roberts lançada no Brasil, e trazendo dicas fenomenais, inclusive para aqueles que acham que sabem tudo sobre a obra de Nora Roberts. Nosso objetivo sempre foi aqui mostrar a capa do livro, divulgar qual editora publicou, e contar o resumo que a própria editora comentou. Nunca foi o objetivo de fazer uma resenha do livro, porque as resenhas são particulares, e aqueles que estão sendo lidos estão sendo resenhados à medida que a gente vai divulgando aqui no canal. Hoje a gente vai falar de uma obra dela, A Casa da Praia, que é essa obra aqui, A Casa da Praia, e eu sempre me certifico aqui, as pessoas falam, porque tu olha na hora, para me certificar. Ele foi publicado em 2013 nos Estados Unidos e chegou no Brasil em 2016, numa excelente edição da Bertrand Brasil. Eu não sei se ainda está em catálogo, né? Essa é a dica, né? Aqui a gente vai encontrar, nas palavras da editora sempre, né? Há mais de 200 anos, Buff House ergue-se sobre a cidade de Whiskey Beach, atuando como o guardião inabalável de seu litoral e de seus segredos. A advogada em Boston, Ellie Landon, acabou de passar por um ano intenso. Após ser inocentado pelo assassinato de Lindsay, sua ex-mulher, ele se muda para Buff House, casa de sua avó, para recolocar a vida nos eixos. Embora tenha provado sua inocência, algumas pessoas ainda acreditam que onde há fumaça há fogo. Tudo o que Ellie deseja é um pouco de paz e tranquilidade para trabalhar em seu romance. Mas quando enxerga em Buff House, ele descobre que sua avó confiou não só os cuidados da casa vizinha, Abra Washington. Contrário à opinião da avó, Ellie acredita ser capaz de cuidar de si mesmo, por isso tenta se manter afastado de Abra, que pouco a pouco vence sua resistência com palavras amáveis e refeições apetitosas. E conforme Abra assumem o controle da vida de Ellie, os dois passam a se verem empenhados em um mistério que se estende por séculos e que tem seduzido aquele cujo maior desejo é destruir a vida de Ellie de uma vez por todas. Cara, olha só a trama que ela elabora aqui, cara. Eu não tive a oportunidade ainda de ler esse romance, mas já fiquei com água na boca com vontade de lê-lo, né? Então a dica de hoje é Casa da Praia, Nora Roberts, publicado pela Bertrand Brasil, aqui no Brasil. Se você gostou do livro, não deixe de curtir. Se você caiu aqui por acaso, não deixe de nos seguir. Navarro com Maia, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye, bye, galera. Tchau, tchau.